Um idoso foi encontrado morto na zona rural de Alto Garças nesta terça-feira após sentir o mal-estar. A polícia militar atendeu a ocorrência. A gente foi solicitado pelos funcionários. Eles informaram pra gente que dois rapazes chegaram ontem na fazenda, que eles iam pernoitar lá e no outro dia eles iam acertar os trâmites lá pra ir trabalhar lá. Mas aí hoje de manhã o rapaz lá, a vítima no caso, ele sentiu dores no estômago, sentiu dores, dores fortes, falou pros amigos lá e o pessoal achou que ia passar e ele foi deitar na rede pra ver se melhorava. Aí o tempo que ele ficou na rede lá, o pessoal estranhou que ele tava lá um tempão já, foram lá verificar. Ele já tava sem os sinais vitais, já tava em óbito. Bom, numa situação como essa, sargento, agora passa pra polícia civil pra seguir as investigações? Sim, no momento que a gente foi deslocar pra lá, a gente já acionou a polícia civil pra estar junto no local e posteriormente acionou a Politec de Altaraguai, que eles vão checar pra ver qual foi a causa da morte, né, pra ver certinho se não teve nenhum envenenamento, né, ou se foi um infarto, pra ver certinho o que aconteceu. A guarnição que esteve presente lá, notou alguma mudança no corpo, alguma perfuração ou não mesmo? Não, na hora lá a gente notou que não teve nenhuma perfuração, parece que não teve violência, parece que a princípio parece ser causa de morte natural mesmo. Não, 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 não